No capítulo de hoje da novela Travessia, depois de acabar descobrindo que está grávida de um filho de Arya, Kiara fica completamente desolada e chega a afirmar que está carregando um bebê do seu maior inimigo. Preocupada em não permitir que o arquiteto descubra a verdade e que tente se aproveitar disso para dar mais um golpe em seu pai, a Patricinha conta com os conselhos de Cidale de Guerra, que sugerem que ela permaneça guardando o segredo até que eles tenham uma nova solução. Voltando a trabalhar na construtora como se nada tivesse acontecido, Kiara começa a perceber que terá muita dificuldade de que Arya não descubra, já que durante a rotina do dia a dia da empresa, ela acaba voltando a passar mal justamente na frente do rapaz. Se deparando com o filho de Nubia mais uma vez ao entrar na empresa, a filha de guerra acaba não resistindo e começa a ficar tonta novamente por conta não só da gravidez, mas do nervosismo por estar diante do arquiteto. Passando por perto dos dois e percebendo o que está acontecendo, Lidia logo vai correr para socorrer a menina e vai disfarçar para que ele não fique desconfiado de nada. Dentro de uma sala, em um local mais reservado, a secretária vai acolher a Patricinha e vai questionar Kiara, você está bem? Está tudo certo com a tua saúde? Rebatendo a pergunta de Lidia, Kiara vai responder Tá sim, Lidia, foi só um pequeno mal-estar. Eu acho que deve ser labirintite ou alguma coisa parecida. Lidia então vai sugerir que a ex-mulher de Arya procure o médico para fazer um check-up e ela vai afirmar que o próprio Guerra já havia também pedido para que ela fizesse, mas que na correria do dia-a-dia acabou não acontecendo. Já Arya estará muito intrigado com a sequência de mal-estar que Kiara está tendo, mas ainda vai passar longe de qualquer tipo de desconfiança a respeito de uma gravidez. Apesar de sempre ter se aproveitado da filha de guerra, o arquiteto vai desabafar com Gil e vai revelar que está preocupado com o estado de saúde de sua ex-mulher. Sabendo que a Patricinha e o pai dela não querem ver o filho de Nubia nem pintado de ouro, o ex-namorado de Talita vai sugerir que Arya se mantém afastado de Kiara e que mesmo preocupado com ela, se limite a saber através de outras pessoas se ela está bem ou não. Assim como o filho, Nubia vai provar que toda a maldade de Arya vem de família. E apesar de já saber que Brisa não está mais com o arquiteto faz um bom tempo, a comerciante não vai parar de tentar prejudicar a ex-nora, custe o que custar. Voltando a fazer as unhas com Rose, unicamente para tentar descobrir alguma fofoca sobre Brisa, Nubia dessa vez vai jogar muito sujo. E durante o encontro com a manicure, a mãe de Arya vai resolver gravar toda a conversa para usar contra a maranhense. Na maior cara de pau, Nubia vai seguir enxergando Rose a falar tudo o que sabe sobre o depoimento que Brisa deu a favor de guerra e que pode prejudicar ali na justiça. Mostrando que é uma grande amiga da onça, a manicure vai dizer E Dona Nubia, a Brisa foi mesmo prestar depoimento a favor desse tal de guerra. Ela bem disse que ia fazer isso para prejudicar o Arya mesmo. Surpresa com a afirmação, a mãe do golpista vai pedir para que Rose continue contando tudo o que sabe. E a funcionária do salão onde Brisa trabalha vai seguir falando os segredos de sua amiga sem fazer a menor ideia de que está sendo gravada e que poderá prejudicar a mãe de Tony na justiça ainda mais do que ela já está ficando encrencada. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários o que você está achando da novela 10-9 de Gloria Pérez. Que nota que você dá para Nubia na novela Travessia? Você acha que ela está realmente jogando sujo ao gravar a conversa com Rose? Ou será que ela está certa, pois está apenas fazendo isso para proteger o seu filho? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Mesmo já sabendo que Yota e Bia estão de noivado marcado, Brisa vai ter que superar toda a tristeza que está sentindo por ter perdido o seu amado para a estagiária e vai precisar contar com a ajuda dele para se livrar das acusações de roubar crianças. Tentando ajudar a maranhense e evitar um clima constrangedor, Dante pega a pesquisa com o hacker que ele fez no passado e que comprova que havia sido criada uma falsa notícia sobre Brisa a respeito dela raptar crianças e que justamente fez com que ela fosse linchada no Maranhão. Satisfeita que tenha conseguido tudo, ela vai levar até Laís para que a advogada e sócia de Stênio possa avaliar o seu caso e ver como ela poderá se livrar das possíveis acusações por não ser a mãe biológica de Tonho. Já Elô vai ter uma conversa muito séria com seu ex-marido a respeito do principal cliente e amigo dele. Sabendo que o tema será justamente o Moretti, o advogado ficará muito preocupado e vai questionar. Ah não, Elô, o que foi que o Moretti aprontou dessa vez? Tentando esclarecer o que aconteceu e fazer com que Stênio fique alerta para mais uma bomba que está por vir pela frente, a delegada vai responder Stênio é bom você ficar de olho aberto, hein? O Moretti ofereceu dinheiro para a Brisa mudar o depoimento dela sobre o caso do hackeamento. Você sabe o que isso significa, não sabe? Stênio então vai fingir surpresa com a revelação de sua ex-mulher e os dois vão começar a tratar do assunto já prevendo que o empresário possa ter problemas novamente. Mais uma vez lembrando ao advogado o risco que Moretti pode correr, Elô vai dizer Stênio, isso que ele faz da cadeia, você sabe disso. E eu vou fazer questão de não aliviar nada para o Moretti. O seu cliente tem aprontado uma atrás da outra e se precisar, eu vou prender ele mais uma vez, Stênio. Mesmo sabendo que Elô tem razão em tudo que está dizendo, Stênio promete que fará o possível para que o amigo pare de se meter em encrenca e que dará um jeito dele afastar Brisa o mais rápido possível. A delegada então vai deixar claro que se o caso do hackeamento for prejudicado por causa de Moretti, ela passará a ter certeza de que ele foi o responsável pelo que aconteceu e não apenas Otto, como foi sugerido pelo hacker. Enquanto a delegada se preocupa com o caso do hackeamento do sistema de licitação do casarão, Brisa vai se deparar com outro caso sobre o seu passado e que pode voltar a ser uma grande bomba em sua vida. Avisada por sua advogada, a Maranhense vai ficar sabendo que o juiz vai reabrir o inquérito sobre o rapto de crianças pelo qual ela foi acusada. Assustada e sabendo que é inocente, a mãe de Tonho vai dizer Isso não é justo. Agora essa história de que eu não sou a mãe de Tonho vai fazer com que eu tenha que pagar por uma coisa que eu não fiz? Todos então vão fazer questão de dar acolhimento à Brisa, principalmente Tininha, que é amiga dela desde muito novinha e que sabe da índole da Maranhense. Apesar disso, Dante vai tentar acalmar a ex-noiva de Ali, já que Otto conseguiu montar todo um dossiê sobre o caso pelo qual ela está sendo acusada, comprovando que na verdade não passou de uma notícia falsa plantada na internet. Enquanto isso, trabalhando na construtora de guerra, Leonor vai acabar se deparando com Ari a todo momento e por acaso vai acabar escutando uma conversa telefônica do arquiteto. Falando com uma pessoa misteriosa, o filho de Nube vai dizer Eu vou ter que esperar um pouco mais para dar o golpe final no guerra. Ao se dar conta de que a nova funcionária está por perto, Ari vai tentar disfarçar e vai imediatamente inventar uma desculpa para o que está fazendo. Leonor então vai mostrar toda a sua esperteza e vai fingir que não escutou nada. Logo em seguida, ela vai procurar Cedale e vai revelar. Hoje eu entrei lá naquele salão e vi uma coisa muito estranha. Ari falando no celular, não sei quem era, estava de costas, não me viu entrar. Ele estava dizendo para esperar um pouco mais para dar o último golpe. Surpresa, Cedale vai questionar. Último golpe? Explicando, Leonor vai responder Isso no Guerra. Querendo entender melhor, Cedale vai perguntar Mas ele falou o nome do Guerra? Confirmando, a irmã de Guida vai dizer Falou sim, eu ouvi perfeitamente. Preocupada, a executiva vai resolver procurar o dono da construtora para pedir que ele fique de olhos abertos, pois Ari pode agir mais uma vez contra ele. No final do capítulo, Kiara vai passar mal novamente e dessa vez vai acabar desmaiando nos braços de Ari. Tchau. Tchau.